Seguinte, há uns dois meses atrás eu postei esse vídeo onde eu melhorei as logos famosas. Que por sinal, é... Obrigado. E nesse vídeo eu deixei muitas logos famosas de fora. É, eu sei gente, me desculpa. Mas eu acho que não é meio possível, né, melhorar... 8 milhões de logos diferentes no planeta em P. E é por isso que eu estou aqui. Eu selecionei mais 5 logos famosas pra gente piorar, deixar ela melhor conforme eu achasse que seria melhor. Eu acho que essa frase não fez sentido. Oi. Então estamos aqui na nossa sala de brainstorm para transformar as logos famosas em algo ainda melhor. Mas antes do vídeo começar, se você gosta do meu conteúdo e quiser me ajudar de alguma forma, cogite em se tornar membro aqui no canal. Agora sim, voltando pro vídeo. E a primeira logo que me veio à cabeça pra querer mudar é... A logo do Minecraft. Cara, essa logo é interessante porque ela parece meio que um placeholder. Parece que o Notch tava pensando, cara, eu ainda não pensei em nenhuma logo maneira pra esse jogo. Ah, cara, bota qualquer textura aí, depois a gente pensa em uma logo. Isso, boa ideia. Deixa eu ver aqui... Ah, esse daqui. Um bloco de terra. E por incrível que pareça, foi uma ótima escolha. Só que essa logo, eu acho que ainda pode ser melhor. Segue meu raciocínio. Minecraft é famoso por ser um jogo feito por quadrados. Isso daqui é um cubo. Não é um quadrado exatamente. É um quadrado de perspectiva. Então como é que a logo de um jogo quadrado pode ser um cubo? Então vamos consertar isso. Primeiramente, a gente seleciona um quadrado dentro desse cubo. Tipo assim, em vez de ter esses pixels verdes e esses pixels marrons, a gente pode deixar tudo unificado de uma cor só. E o que eu pensei foi o seguinte. A gente seleciona essa camada, pega o degradê e escolhe do preto pro branco. Daí agora a gente seleciona daqui até mais ou menos assim. Pronto. Já gostei disso daqui. E como eu falei, Minecraft é um jogo quadrado. E só um quadrado aqui não é o suficiente. Então a gente pode colocar mais um quadrado aqui dentro. Mais ou menos assim. E pra ficar estiloso, a gente pode entortar um pouquinho essa logo. Perfeito. A logo do Minecraft ficou bem mais estilosa. E outra coisa que eu também quero mudar... É o nome. Minecraft é um nome bacana. Ele resumiu muito bem o que você vai fazer no jogo. Mine, de mineração. E craft, de craftar. Só que o único problema desse nome é que quase ninguém consegue falar o nome dele direito. Um monte de gente fala Minecraft, Minecraft, Minecraft... Então tipo, é um nome bacana, mas que ninguém sabe falar direito. O que me veio na cabeça foi... Hobby. Pô. Interessante. Então eu fui pesquisar o que significa hobby. E me apareceu. Corresponde ao total de recursos gerado com as vendas. O que eu entendi disso aqui foi recursos e vendas. E o que tem no Minecraft? Minecraft, recursos e vendas. Então o hobby já é um bom começo. E pra substituir o craft, me veio na cabeça. Lox. Lox. Aí lá fui eu pesquisar o que significa lox. E me apareceu salmão defumado. E o que é que tem no Minecraft? Salmão. Logo, lox... Também se encaixa. E esse aqui, senhoras e senhores, é a nova logo e o novo nome do Minecraft. Incrível. Próxima logo. A próxima logo que eu pensei foi... O Google. Só que tem o mesmo problema do Minecraft. Não é muito fácil dizer isso daqui. Tem gente que fala Google. Tem gente que fala Google. Tem gente que fala Gogli. Tem gente que fala... Predinizona. Então tipo, pra essa ser a logo do Google, não é muito boa. Então a minha ideia inicial foi pegar esses dois Os aqui e também pegar esse L aqui. Vocês já vão entender o porquê. Primeiramente, a gente separa um pouquinho esses dois Os. Deixando essa distância aqui. Daí a gente pinta os dois de cinza. E a gente faz uma ponte entre esses dois Os aqui. Perfeito. Agora a gente pega esse L, inverte ele e estica ele. Agora a gente pinta o L de cinza. Tira um pouquinho dessas laterais aqui. Pronto. Assim já tá bom. E agora o toque final. A gente faz uma linha cinza aqui em cima. E faz meio que um M aqui também. E pra finalizar, a gente pinta aqui o meio de cinza. E a nova logo do Google está pronta. Se você entender o que é isso, você anda visitando uns sites estranhos ultimamente. Próxima logo. E a próxima logo que a gente vai melhorar é... A logo do Windows. Essa logo é bonita. Não vou mentir. Ela é bem bacana. Só que eu acho que ela não representa muito bem o que é o Windows. Eu acho que todo mundo sabe, né? Window quer dizer janela. E isso daqui... É uma janela. Mas é como eu falei. Essa logo não representa o Windows em si. O sistema operacional. Então a minha ideia principal foi... A gente vai pegar esse quadrado daqui. Daí a gente vai aumentar ela. E deixar assim. Essa é a base da nova logo. Daí a gente pega a ferramenta de texto. E daí a gente coloca dois pontos. Parênteses. Daí a gente diminui um pouquinho ela. E coloca ela aqui em cima. E pra melhorar a logo ainda mais. A gente pode colocar um texto que ninguém vai ler. E pra finalizar. A gente pode colocar aqui um QR Code. Perfeito. Essa daqui é a nova logo que representa muito bem o que é o Windows. Impecável. Próxima logo. Essa próxima logo vocês vão adorar. Discord. Todo mundo conhece o Discord. Tanto por aquelas pessoas que não sabem usar. Eu não sei como isso daqui é difícil. E o Discord também é conhecido por ser um lugar onde não tem mulheres. Se você entrou num servidor de algum youtuber famoso. E você viu lá Julinha UW. Corre meu amigo. Porque aquilo é um homem. Repito. É um homem. Mas voltando aqui pra nossa logo. A primeira coisa que eu pensei em melhorar aqui no Discord foi... A gente pinta aqui a boca de vermelho. Ótimo. Assim já tá bom. E agora a gente coloca aqui umas bochechinhas rosas. Desse jeito. Daí agora a gente adiciona dois dedinhos juntos. Mais ou menos assim. E pra finalizar a gente pode colocar... Um cabelo. Por acaso isso aqui te lembra alguma coisa? Não? Então deixa eu ajudar você. Pronto. Entendeu agora? Essa daqui é a nova logo do Discord. E aí? Que que vocês acham? E pra finalizar com um grande estilo. Eu não poderia me esquecer... Do YouTube. Eu não vou mentir. Essa logo aqui é muito bonita. Eu me tremo todo só em pensar em como que eu vou melhorar essa logo daqui. Mas eu vou dar o meu melhor. Primeiramente. A gente cria um círculo. E coloca aqui no meio. E agora a gente joga o resto fora. Ok. O próximo passo é pintar tudo isso daqui de preto. Incluindo o botão também. Certo. Essa aqui é a base da nova logo. Agora vamos deixá-la de lado e vamos falar da outra parte. Pra essa outra parte, o que eu pensei foi o seguinte. A gente seleciona a ferramenta de texto. E a gente escreve aqui. Jota. E o número 1. Calma que isso vai fazer sentido. Agora a gente seleciona essa parte aqui do número 1. E joga o resto fora. Beleza. Agora a gente inverte o número 1. Daí a gente encaixa esse número 1 invertido bem aqui no Jota. Beleza. Já tá tomando forma. Agora a gente seleciona o pincel de novo. E a gente meio que quase fecha essa parte aqui do Jota. Deixando mais ou menos assim. Ótimo. Agora a gente transforma ele em branco. E coloca ele bem dentro da logo. Ó. Já tá ficando legal. E agora pra finalizar. A gente triplica essa camada. Pinta um deles de azul. Um deles de um vermelho claro. E o outro deixa branco normal. Agora a parte vermelha vai um pouquinho mais pra baixo. E a parte azul vai um pouquinho mais pra cima. E perfeito. E essa senhoras e senhores é a nova logo do YouTube. Incrível. E essas aqui são as novas logos das empresas famosas. E eu achei que ficou bem melhor. E eu achei que ficou bem melhor.